Moite Adentro Com Xelique Evans Olá, taradinhos, taradinhas Hoje na minha caminha temos ele O animal é de fundo Nossa, que pernas grossas Você não viu nada Não vai me dizer que seu xibiozinho também Ai, que bonitinho Não, é outra coisa Outra coisa grossa? Sim, a minha mulher que é grossa Toda vez que eu chego em casa Nossa, animal Você deve ser uma fera na cama Sou um tigre Tigre? Por causa das garras fortes? Não, por causa do tamanho da bengala Meu Deus Preciso conhecer melhor esse homem Diretor, o que eu faço agora, diretor? Só um pouquinho, tá animal? Porque eu tô falando com o meu diretorzinho Aqui no pontinho, aqui na orelhinha Encerro o quadro, diretor Prossegue, Xelique Continua que essa parada tá rendendo aí Tá maneiro, meu irmão Tá bom, tá bom E é verdade que você curte dar uns tapinhas na hora do vamos ver? Um só não, vários Então vai, é de fundo, me bate, me bate com essa bengala, vai Me chama de bola de capotão, me chuta na trave Sério? Claro, eu tô mandando, me bate, vai, me arrebenta Então tá Ao invés da bengala, eu vou usar esse taco de beisebol Nãããããããããããããã rs Pô, cara, o tapinha não dói Mas isso já é sacanagem Corta! Obrigada.